Aqui ó, vem, pra eles aqui, pra eles entraram, é, faz isso, a gente se prepara, pode fazer Boa noite, boa noite, todos que te fazem presente aqui na Arena Oliveira, você que também que tá pelo YouTube, é isso aí, transmissão ao vivasso aqui diretamente da Arena Oliveira É, dentro de instantes, a equipe do resto do mundo, e a equipe do Pacuri Sociedade Esportiva, se encontra aqui, para a grande final da Arena Oliveira Pela terceira vez, o campeonato de Big Soc, pedindo passagem, que já virou tradição, aqui no bairro Cachazeiras, não é isso, André? Exatamente, Jesus Oplay, boa noite, boa noite, Santana, boa noite, a todos que se faz presente nessa noite maravilhosa Aquele boa noite especial a você, aqui da Arena Oliveira, diretamente pro YouTube, seja todo bem-vindo ao nosso canal Ao Esporte, pede licença, Gilson Play É isso mesmo, duas equipes grandes, não é à toa que chegaram a essa grande final Estão aí, para entrar dentro de instantes, pé filada, para a execução do hino nacional brasileiro Lotação, quebra de público aqui na Arena Oliveira, André Exatamente, como já havia esperado, o público compareceu em massa, Gilson Play Mais do que nunca, estamos ao vivo A vocês, sejam todos bem-vindos E é isso aí, pedimos aí, o nosso amigo Vianna Sampaoli E o nosso amigo, o nosso amigo também Alex Que posicione as suas equipes, para a entrada em campo É no momento que chega aqui nas caminhas também, para fazer esse presente com a gente O grande secretário de esporte, nosso amigo Ricardo Carvalho Sejam todos bem-vindos a nossa live, a nosso futebol, aqui diretamente da Arena Oliveira Já já dará início a grande partida da noite, a grande final Arbitragem já posicionada, dentro de instante, vamos dar início E aí, senhor, é isso aí, né Guardando só um pouquinho Ah, porque o foco tá aqui, eu botei manual Porque ela tá na cima, ela tá só saindo Ei, não tá desligado aqui lá, né E aí, o treinador, tudo junto Tudo E Alex, é que a gente vai ficar no banco, né É que você vai ficar no banco, né É que você vai ficar no banco, ele vai ficar no banco, ele viu E pega lá, vai entrar tudo junto Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Ele já tá posicionado Eu falei que fosse, só dar o finalzinho que ele vai liberar, viu Tira, tira, tira Isso aí, Gilson Play Arbitragem já se faz presente, árbitro de número 1, né Nosso amigo, Paulinho Pode ser, pode ser Pode ser aqui mesmo, no meio, no meio Aqui tá show, aqui tá show E aí, pega a entrada do pessoal aí, pega a entrada do pessoal, Paulinho Pode liberar, pode liberar É isso aí A partir de agora, a gente vai dar início a mais uma final Oi Oi É isso aí Vem as duas equipes pra campo Com a arbitragem do senhor Paulinho Árbitro de número 1 Árbitro de número 2 é o senhor Haroldo Pra fazer essa grande final Aqui na Arena Oliveira A equipe do Pacuri com as camisas brancas Com detalhes amarelo Do outro lado, com as camisas azuis É a equipe do Pacuri com as camisas brancas brancas É a equipe do resto do mundo As duas equipes De 28 equipes Restaram as duas melhores E vão se encontrar Para fazer a grande final da Arena Oliveira É isso aí É isso aí, Gilson Play A partir de agora Oi A partir de agora É isso aí, Gilson Play A partir de agora Você está conectado no YouTube Ao vivo com a gente As duas melhores equipes Estão fazendo essa grande final Diretamente da Arena Oliveira Pro mundo É, você se liga com a gente Gilson Play e M.A. Divulgações É isso aí E agora Vamos aí para a execução Do Hino Nacional Brasileiro Isso aí Oi 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 A equipe aí do Pacuri Sociedade Esportiva Pacuri Vem aí com o goleirão Eduardo Camisa número 12 O Edmar é o 3 O Alisson é o 4 O 7 é o Carlin E o 10 é o Bejú Banco de Reservas A Ilson Treinador Alex A equipe do resto do mundo A equipe do resto do mundo Número 1 Número 1 E Haroldo Número 2 De Braxa Grande Município de São Bernardo Do Maranhão A equipe do resto do mundo As duas equipes já vão se cumprimentando Vamos aí para três tempos de 15 Para conhecermos quem é o grande campeão Da Arena Oliveira 2023 Campeonato de Big Soccer Pela sua terceira edição É isso aí Gilson Play Só corrigindo é três tempos de 12 né Gilson Três tempos de 12 é isso? Exatamente Gilson Play É isso aí André Promessa de um grande jogo de futebol aqui na Arena Oliveira Equipe do Bacuri Vem aí desfalcada, desfalcada Viu? Faltando aí vários jogadores Tá contando apenas com o Railson Camisa número nove no seu banco de reserva Entendeu? Devido aí a competição que tá acontecendo também Simultânea nesse mesmo momento também Lá na Arena Peroba né? Lá na Mutamba E aí vários jogadores aí desfalcando a equipe do Bacuri Mas a equipe do Bacuri é equipe valente né Isan? Com certeza a equipe do Bacuri é muito aguerrida Atuar campeã aqui da Arena Oliveira Então não me admira nada É uma equipe muito forte É isso aí André Na organização do nosso amigo Lista E também com o patrocínio total aí do secretário de esporte Meu amigo Ricardo Marcando presença aqui nas cabines de M.A. Divulgações E Gilson Play Grande Ricardo Secretário de esporte Marcando presença com a gente como sempre Tivemos um período da tarde e agora da noite com a gente como sempre Dando apoio ao esporte em Santana do Maranhão Grande Ricardo Ricardo Carvalho Não é isso? Com certeza Promessa de um grande jogo de futebol aqui na Arena Oliveira Dentro de santa a bola vai rolar Público recorde aqui da Arena Oliveira Quebra de público André Com certeza Como sempre aqui na Arena Oliveira é um show a partes E estamos ao vivo aí com a galera do YouTube aí Acompanhando aí a grande final da Arena Oliveira Um apoio total também da Lopes Net Internet de qualidade tem nome Lopes Net em Santana do Maranhão Lopes Net pensou em internet com qualidade Pensou em Lopes Net A Lopes Net vem fazendo a diferença em Santana do Maranhão Com nosso amigo Júnior Nosso amigo Matheus Alô Matheus Aquele abraço Junto com ele também vem Landrimov Nosso amigo Chaguinha Aquele abraço Chaguinha Seja todo bem-vindo à Arena Oliveira É isso aí Com certeza Estamos também da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão Exatamente Secretaria de Administração Nosso amigo Marcos Fabrício É isso aí A galera que apoia o esporte aqui na Arena Oliveira Não só na Arena Oliveira Não é isso André? Mas em todo o município Em toda a região de Santana do Maranhão Vem se destacando o esporte Em nome também do nosso amigo secretário de esporte Grande Ricardo Ricardo Carvalho Aquele abraço Seja sempre bem-vindo É Vem sempre somando com a gente Fazendo a diferença no esporte de Santana do Maranhão Todo mundo parou pra ver Vem aí Bacuri Resto do mundo O resto do mundo E Bacuri As duas melhores equipes do campeonato 2023 da Arena Oliveira Gilson Play Com certeza Em nome também de Mercadinho Obernado do Canto Sujo Patrocinador oficial Também marcando presença aqui Nas dependências da Arena Oliveira Exatamente Posto MB Posto nosso amigo Mauro Marcando presença Patrocinador oficial Do Real São José Lançando a mais nova equipe Amanhã É você que compareceu O campo do Serrat Amanhã vai comparecer também E vai ver A nova equipe do Real São José Gilson Play É com você minha joia É isso aí Em nome também de GP Mini Mercado Pensou em economizar GP Mini Mercado Em Santana do Maranhão Economia tem nome GP Mini Mercado Em Santana do Maranhão André É GP Mini Mercado Pra você que quer comprar Com qualidade, eficiência e preço Bom Pensou em GP GP Mini Mercado É no entrar da cidade De Santana do Maranhão Em nome do nosso amigo Paulo Aquele abraço Gilson Play Em nome também de Famotos Famotos em Santana do Maranhão Você quer fazer aquela revisão bacana Procure Famotos Amigo Fabinho Em Santana do Maranhão Exatamente Já já dá um início Já já dá um início É isso aí É só um instantinho Só um instantinho Alô seu lista Por favor Chega aqui na mesa Rapidão Rapidão Pra gente dar início A atração da noite Em nome de Comercial Oliveira Nossa amiga Celiane Marcando presença com a gente Aquele abraço Alô Zé Darlinda Meu amigo particular Não podia lhe dar aquela presença O pessoal de São Paulo Acompanhando a gente Aqui nosso amigo James Diretamente pela NET Gilson Play É isso aí Também aí tem TVMS Estúdio de São Bernardo Maranhão Fazendo a cobertura Ao vivasso aí Dessa grande final Aqui na Arena Oliveira Nosso amigo Marcos Alen Lá de São Bernardo Maranhão Fazendo a cobertura Total Deste grande evento Nosso amigo também Paulinho Também na cobertura aí Grande Paulinho Marcando presença Mercadoria com nota Viu? Tá com nós Com certeza Esse com o nosso amigo Matheus Amigo Vazigo Lá aqui Alô Paulinho Hábit número 1 Por favor Gostaria de falar com você Após aí você falar com os técnicos Tá ok? Já já damos nisso Grande Gilson Expectativa de muita gente No Youtube com a gente Pessoal que dá pra fora Não deixa de participar Com a gente Mandando seu alô Pedindo seu alô Estamos aqui Pra divulgar sua empresa Fazer tudo com qualidade Gilson Play É isso aí Estamos aqui Ao vivasso aí Pelo Youtube Para essa grande transmissão Entre a equipe do resto do mundo E a equipe do Bacuri Promessa de um grande jogo de futebol As duas equipes aí Ficam se aquecendo Batendo aquela bola Jogadores experientes É isso aí Gilson Play Vamos já Dá início Dá início A grande atração da noite Em nome do nosso amigo Joel Diretamente do Riachão Alô Joel Seja bem-vindo Alô E na nuveira Minha joia É meu amigo Os demais marcando presença Com a gente É isso aí Alô também pro nosso amigo Esmael Lá no Irajá No Rio de Janeiro Nosso amigo Alex Manda um forte abraço pra ele Viu? Alô Ismael Lá no Irajá Rio de Janeiro Na cobertura aí Na cobertura aí Total aqui de M.A. Divulgações Gilson Play E a galera também de São Bernardo aí Meu amigo Marcos Alei Fazendo a cobertura total É isso aí Minuto de silêncio Aquela troca de ideia bacana Com certeza Ficamos só por conta O YouTube aqui A gente vai lá no baixão pra você E aí E aí E aí Beleza minha joia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. É isso, a principal atração da noite, que seja por conta da equipe do Bacuri, a equipe do resto do mundo. Alô, Marcos, André, por favor, aqui na cabine. É, dando boa sorte à equipe do nosso amigo Alex, ou seja, a equipe do Bacuri. Dando boa sorte também ao nosso amigo Viana Santo, ou seja, a equipe do resto do mundo. A atração pede licença em contagem regressiva. Não é isso, Paulinho? Um, dois, três. É por tua conta, minha joia. A partir de agora, na Arena Oliveira, grande final de Tom Plays. Rolou a emoção na Arena Oliveira. É Bacuri versus a equipe do resto do mundo. Já trabalha a bola, vem tentando ali a equipe do resto do mundo. A abertão de bola ali. Pediu ali o atendimento ali para o jogador. Quem é ali? O Edmar sentiu ali. O Edmar. Mal saiu a bola, já sentiu o Edmar ali. Mal rolou aí. Edmar já sentiu. Já quem é de número três? A equipe do Bacuri. Só lembrando que o time do Bacuri está com bastante desfalque, hein, Gilson Play? Com certeza. A equipe do Bacuri vem completamente desfalcada aí para essa grande final. Mas o treinador Alex não deixou aí de pegar e arcar com o seu compromisso de estar aqui, se fazer presente e disputar. Com certeza. Também mandando alô aqui os pessoal que faz presente, nossos atletas que passaram aqui. Em nome dele, nosso amigo Valdinar. Seja bem-vindo, meu amigo Valdinar. Aquele abraço. Já vem trabalhando a bola aqui com ele. Esse é o Beju. Conhecido Beju. O Beju atuou pela equipe do Sampaio Correia. Vira a bola, tenta ali. Trabalha. Olha, saiu ali. É errado ali o Gustavo. Falta o lance para a equipe do Bacuri. Bota no Pedro. Entra batida na trave. Volta o lance para o Gustavo. Numa saída infantil ali do goleirão, Gustavo quase, quase o Bacuri chega no seu primeiro gol. Envolve o lance. Vem aqui a sua vez que o Jaqueta de número 4 é uma batida. Para fora do gol vai aí, Ander. Promessa de um grande jogo. É apenas o primeiro tempo, primeiro tempo de jogo aqui na Arena Oliveira. Com certeza. Vamos dar aquele alô especial para o nosso amigo marcando presença aqui. grande vereador Bernardo Mudico. Aquele abraço. Quem tentou ali foi o Babau, hein? Acabou desperdiçando ali o Babau. Eu estou muito mal, Babau. É isso aí, mano. Também um forte abraço aí para a polícia militar que aqui se faz presente aqui na Arena Oliveira. Alto lance. Tenta ali o Beiju. Agora acaba explodindo ali no marcador ali. Babau da equipe do resto do mundo. Entra por cima. Não bate, rebate. Tentou a batida. Gustavo para fazer a defesa. Vem trabalhando boa a equipe do resto do mundo. Vem trabalhando ali. Bota a bola embaixo do pé. Preferiu ali trabalhar ali com o Gustavo. Gustavo ali tenta o lançamento ali. Vai encontrar ali o jogador de Jaqueta aí. Número 11. Zé Orlando. A bola não chega. Tenta ali novamente ali o Beiju. A bola acaba sobrando ali com o Jaqueta de número 20. Esse é o Gui. Volta o lance. Vem trabalhando bola a equipe do resto do mundo. Promessa de um grande jogo de futebol aqui na Arena Oliveira. Tenta lá a infiltração. Sai ali do gol. Tranquilo, tranquilo. Eduardo vai fazer a defesa. E já bota a bola no terreno. Tocado por baixo. Pegou, está marcado. Marcou. Árbitro de número 2. Senhor Haroldo marcou em cima do lance. O Gilson Play. Haroldo marcou, está marcado. Tem tiro livre a favor da equipe do Bacuri. O Bacuri se joga ao ataque, Gilson. Como sempre, uma equipe muito aguerrida para cima da equipe do resto do mundo. Quem sofreu a falta aí foi o Carlinho, o Jaqueta de número 7. É ele versus o goleirão Gustavo. É de muito perto, hein? Oportunidade de gol. Pode pintar emoção aqui na Arena Oliveira, né? Com certeza. Prepara o garganta, hein? Quem sabe agora. Se posiciona. Vai para a bola ali. O Carlinho parte. O Carlinho bateu. Gol! Carlinhos! Carlinhos para abrir o marcador, André! Carimba! 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 Carimba que o gol foi legal, Gilson Play. Uma lapada do Carlinho. Jogador muito conhecido na região. Vem fazendo destaque no campeonato aqui da Arena Oliveira. Com certeza. Dali é pênalti para ele. Volta o lance. A bola acaba explodindo ali no beijô. A bola vai se perdendo aqui. Arremesso manual favorecendo a equipe do resto do mundo. Quem vai para a bola é o Babal. Batida no travessão! Quase! Quase chega um empate aí. A equipe do resto do mundo. Volta o lance. Vem trabalhando aqui. Não veio de campo. Tenta a infiltração para a Babal. Bateu! É apenas reposição de bola para a equipe do Bacuri. Que vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0 aqui na Arena Oliveira. Com certeza. Alô, Marcos André, por favor, aqui na cabine. Marcos André, por favor, aqui na cabine. Volta o lance. Vem trabalhando a equipe. A equipe do Bacuri. Vem com Carlinhos. Acabou ali recuando ali para o goleirão. Olha o goleirão. Eduardo. Volta ali para Edmar. Pede passar Edmar. Quinto lance. Feito a cobertura do Baju. Voltou. Lança a batida. Para fora do gol, André. Atendo na jogada. Zaga. Vem com ele. Atacante e zagueiro do nosso amigo Baju. Pessoal, está demais essa partida, Gilson Play. Com certeza. Está bom, pegando o palco ali. Paulinho, vai lá, hein? Parou. Amarelado o Baju. Baju foi amarelado depois de uma cotovelada ali no jogador Zé Orlando da equipe do resto do mundo. O que é isso, Baju? Marcou. Árbitro de número um, senhor Paulinho. Marcou. Confirmou. Árbitro número dois, senhor Haroldo. Ao vivo para a galera de São Paulo. Aquele abraço, pessoal de São Paulo. Sejam todos bem-vindos à Arena Oliveira. Abraço para o nosso amigo Saroba. Alô, Saroba, minha joia. Alô. Uma jogada ali infantil do jogador Baju. Conhecido. Conhecido no Big Sock. Ele que atua pela equipe do Sampaio Corrêa. Para que isso, Baju? É isso aí. Alô para o nosso amigo Aresvaldo, diretamente de São Paulo. Grande vereador também, marcando presença aqui. Bernardo Mudico está com nós aqui. Marcando presença aqui nas cabines. Grande Bernardo Mudico. Lembrando para você também que trabalhamos por conta dele. Chico Velho, 2024. Alô, Chico Velho. Um forte abraço aí para o nosso amigo Aldair. Lá em São Paulo, na transmissão. Diretamente aqui da Arena Oliveira. Isso aí. Um forte abraço para o nosso amigo domingo da Arena do Japão. Lembrando que dia 14 tem aí o grande torneio de Big Sock feminino na Arena do Japão. E você é convidado a marcar presença. Dia 14. Grande torneio de Big Sock feminino na Arena do Japão. Estamos lá. Amarelado também ali o Vianna Zampaoli. Amarelado. Muita reclamação, muito tumulto. Muito trabalho que está tendo aí a arbitragem do senhor Paulinho e do senhor Aroldo. Beiju ainda está ainda reclamando. Quem sabe agora. Inconformado o jogador Beiju. Tem falta ali. Perigosíssima para a equipe do resto do mundo. Quem vai para a bola é ele. Zé Orlando. A mil por hora, hein? Que jogo. A bola, Zé Orlando. Batei o gol. Gol. Zé Orlando é o nome dele, André. Carimba, Gilson Play. Carimba, carimba, carimba. Que o gol foi, foi, foi. Foi legal. Está lá, Gilson Play. Bacuri. O Bacuri tem um, André. Resto do mundo. Resto do mundo também tem um tudo igual. Até o momento. Em nome de comércio, Oliveira, nossa amiga Celiane, aquele abraço. Volta o lance e vem trabalhando a bola ali com o Carlinhos. Trabalha a bola com o Beiju, tentou a bike. Acabou ali. Espanando ali. No jogador da equipe do resto do mundo. Ontem, escanteio, favorecendo a equipe do Bacuri. Que jogo é esse, Gilson Play? Volta o lance ali com o Beiju. Trabalha, Beiju. Pode tentar a bike. A bola acaba explodindo ali no marcador da equipe do resto do mundo. Segue o fluxo. Vem trabalhando a bola dentro da batida. Para fora do gol, André. Exatamente. A equipe do Bacuri é uma equipe que nos deixa bater. É, veio para cima. Apesar de pegar o gol de empate, está em cima do lance. Em nome de Lopes Net, transmitindo tudo ao vivo, Gilson Play. Já vem trabalhando a bola com a equipe do resto do mundo. O jogador ali, Carlinhos, volta o lance. Faz a cobertura no talento. É isso aí. Em nome também de Landrimóveis, o cliente em primeiro lugar. Comprar aquele imóvel bacana. Landrimóveis. Volta o lance. Vem trabalhando a bola com a equipe do resto do mundo. Parou, parou. Parou ali. Para para atendimento, toque forte ali na região ali do rosto ali. Jogador, camisa número 10, o Beiju. Exatamente. Seria muito mais na área do árbitro de número 2, senhor Haroldo. Não é isso, Gilson? Com certeza. Vamos invocar aqui o jogo até o momento. Um belíssimo jogo, Gilson Play. Em nome de M.A. Divulgações e Gilson Play, comunicação esportiva diretamente da Orena Oliveira para o mundo. Alô, minha amiga Nanias. Aquele abraço. Lembrando você que quer merendar a prós aqui ou durante o nosso jogo. Barraca do TSB. Hoje, o cardápio de hoje, temos churrasquinha arrumadinho, cachorro quente, creme de galinha, bolo, caldo, pipoca, salgadinha, bebida. Temos sucos naturais e refrigerante. É aqui do lado, minha joia. Sejam todos bem-vindos à barraca do TSB e à Arena Oliveira. É isso aí, André. Barraca aí do TSB, aqui nas dependências Arena Oliveira. Mandando um alô também para o pessoal da Val Esporte, o patrocinador desse grande futebol, Gilson Play. Com certeza. A galera da Val Esporte também, a galera da Lopes Net. Todo mundo junto e misturado aí. Apoiando aqui a Arena Oliveira. Volta o lance e vem trabalhando aqui a equipe do resto do mundo. A bola acaba sobrando ali com o goleirão da equipe do Bacuri. O Eduardo já bota a bola no terreno. Vem trabalhando ali com o Beiju. Beiju pede passagem, bota a bola debaixo do pé. Tenta ali por cima, infiltra a cena, batida! Gol! Carlinhos! Carlinhos para colocar o segundo no marcador, André! Carimba! Carimba! Carimba, Gilson Play, que o gol foi legal! Carlinhos está impossível hoje, Gilson Play! Jogo mais que demais aqui na Arena Oliveira. A emoção não para! O Câmara perdeu o lance aí, meu amigo. É do lá e cá. Foi diretamente ao travessão, né, Gilson? Com certeza a bola acabou beliscando aí o travessão da equipe do Bacuri. Quase, quase chega o empate. Aí na cobrança do centro. Falta o lance e vem trabalhando a bola com Carlinhos. A bola acaba explodindo ali no marcador da equipe do resto do mundo. Tem cobrança ali de lateral, favorecendo a equipe do Bacuri. Vem para a bola ali e lançamento. Nossa amiga demais já cobrado. Trabalha a bola com o beiju. Levantou, tentou a bike. A bola acaba trabalhando. Faz a defesa ali em dois tempos ali. O goleirão da equipe do resto do mundo. Gustavo pratica a defesa no talento. Volta a bola para a equipe do resto do mundo. Vem trabalhando aqui com o jaquete número 4, El Babau. Faz a cobertura do Carlinhos. Não conseguiu ali evitar a saída. Tem arremesso de lateral. Já cobrado pela equipe do resto do mundo. Alto lance. Entra a batida. Espana. A bola acaba sobrando com quem? Sobra novamente ali. Com o Babau. Voltou para o beiju. Invadiu. Perdeu. Perdeu, Jusufre. Ele não costuma perder. Grande jogador. Beiju joga demais. Invadiu. Acabou batendo muito mal na bola. Desperdiçou ali. Uma chance claríssima de gol. Não é isso, André? É, com certeza. Em nome do nosso amigo Vitor Bebida, de Santana do Barael, aquele abraço. Nosso amigo Valdinar, seja bem-vindo, Valdinar, minha joia. Domingo da Arena Japão, mandando aquele alô. Especial pedindo para o nosso amigo narrador Gilson Prey, lembrar dele. Grande domingo da Arena do Japão, bacana, presença aqui nas dependências da Arena Oliveira. Público bacana, tudo lotado, lotado. Se esgotam aqui os ingressos da Arena Oliveira. Lotação total. Lembrando que daqui a pouco também tem forração virtual ao vivasso. Para a galera curtir, tomar aquela cerveja gelada e brincar de uma boa aqui na Arena Oliveira. Alto lance. Vem trabalhando a bola da equipe do Rashmond, tentou a batida. Para a defesaça ali do goleirão. Que jogo é esse, Gilson Prey? Volta o lance, não bate, rebate e voltou. Láxi! Isolou, Gilson Prey. O Edmar ali acabou saindo um pouco, um pouco mal ali. Mas não deu em nada a finalização aí do jogador da equipe do resto do mundo. Isso aí. Daquelou para o nosso amigo Eltin, lá do Real São José. Eltin, aquele abraço. Agora trabalhando a bola ali com ele. O grande Gustavo. Teto lançamento. Volta o lance e vem a batida. A bola acaba explodindo ali dos marcadores da equipe do Bakuri. Vem trabalhando a bola a equipe do resto do mundo que vai perdendo o jogo pelo placar de 2x1 aqui na Arena Oliveira. Até o momento. É final. É final de campeonato. Vale título. Vale grana, Gilson Prey. Dá um totazinho nela aí. A bola acaba sobrando com quem? Acaba sobrando aqui com um jaqueta aqui de número 20. Grande Gui. Invadiu ali, Gui. Vem um toque ali para o jaqueta número 3. Vem um Paulinho. Vem um totazinho nela, Paulinho. Matou no peito. Vem um trabalhado. Mas tira! Para a defesa sensacional ali do goleirão Eduardo. É extraordinária a defesa do nosso amigo Eduardo. Ricardo, goleirão, jaqueta de número 12. A equipe do Bakuri. Ventou ali direto. A habitante pegou ali. Escanteio novamente para a equipe do resto do mundo. Isso aí. Só lembrando, Gilson, que trabalhamos por conta da Prefeitura Municipal de Santando do Maranhão. O nome dele, Prefeito Marcio Santiago. E ele, grande secretário de esporte, nosso amigo Ricardo, que aqui está conosco. Grande Ricardo Carvalho, marcando presença. Aqui nas cabines de MA Divulgações de Gilson Prey, juntamente também com nosso amigo Lista. Grande Lista. Grande Lista. O nosso empresário particular. Alô, Lista. Seja bem-vindo cada vez mais. Esse público te agradece. Novamente ele tem lançamento. Tenta por cima. Vai dar cobertura. No talento. Tentou ali o Zé Orlando. Vem trabalhando a bola a equipe do Bakuri. Faz a cobertura. Trabalha a bola a equipe do resto do mundo. Que vai correndo atrás do marcador. Aqui na Arena Oliveira. Vira o lance. Acaba querendo trabalhar ali com o jaquete número 3. Esse é o Paulinho. É só lembrando, Gilson Prey. Apenas o primeiro tempo. São três tempos de 12 minutos. Com certeza. Volta o lance aqui. Com o Gui. Tentou ali o Gui. Que é isso, Gui. Que é isso, Gui. Não é assim, meu garoto. No momento que finaliza o primeiro tempo de jogo aqui na Arena Oliveira. Agradecendo o pessoal de São Paulo. Está com a gente aí. Alô, meu amigo Saroba. Alô, Saroba. Alô, Daniel. Alô, Francisco. Todo mundo de São Paulo. Marcando presença com a gente. Nossa, amigo Raimundo Donato. Se você vier por aqui. É, vai ser a festa de Natal. É dia 24 ou é dia 25, Raimundo Donato. Viva comigo. É 25 de... 24 de dezembro. Lá no São Gonçalo. Você é nos convidados especial. Marca a presença. Lembrando, Gilson Prey. Que está com a gente também. Ela, Lopes Net. A melhor internet de Santana do Maranhão. Fazendo a diferença. Pensou em qualidade. Pensou em eficiência. Pensou em Lopes Net. Gilson Prey. É isso aí. Lembrando também que tem aí a Copa Santana Velha. Viu? Com a premiação aí de um boi. Abertura dia 30. Dia 30 aí de setembro. É isso aí. Tem Vila. Vila Real versus a equipe do Juventus do Canto Sujo. Grande abertura aí. Com a premiação de um boi. A Copa Santana Velha. Você quer escrever sua equipe? Procurar o nosso amigo Lila. Ele está lá esperando, viu? É isso aí. Com certeza. Nessa Copa vamos sendo representados pelo vereador Bernardo Mudico. Grande Bernardo Mudico. Marcando presença aqui nas dependências também. Da Arena Oliveira. Fazendo a diferença com a gente. Alô, Bernardo Mudico. Obrigado. Obrigado pela presença, minha joia. E lembrando também que dia 7 do 10, dia 7 do 10 de 2023, tem também aí o Real São José contra a equipe do Boca Júnior, né? Pela Copa Santana Velha. É isso aí. E também dia 8 do 10 é a equipe do São João contra a equipe do Borussia Dortmund. É isso aí. E a outra chave é o Santana Velha. E mais informações, procure o nosso amigo Lila. Grande Lila. Isso aí. Mandando um alô também para o pessoal que se faz presente assistindo no YouTube, nossa amiga Rildo. Manda um abraço para o Saroma, o pessoal e os demais que estão em São Paulo. É isso aí, não deixando de mandar um forte abraço aí para os amigos que estão aí ligadaço aí no YouTube, aí a galera de São Paulo, a galera de Fortaleza, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Todo mundo ligadaço aqui na Arena Oliveira, nessa grande final maravilhosa até agora. É isso aí. A equipe do Bacuri e a equipe do resto do mundo dentro de campo, fazendo um jogo do tamanho da sua emoção. Essa aí, vamos para a segunda etapa. É, lembrando que são três tempos, meu amigo, que eu sou um play, hein? Em nome do nosso amigo Joel, o homem do Mingão, vem aí mais um campeonato futebol de Penalite. No povoado, canto sujo, Gilson. Com certeza. Não deixando também de mandar um forte abraço também para o nosso vereador aí, Zé do Santo, marcando presença aqui nas dependências da Arena Oliveira. Grande Zé do Santo. E também com o nosso amigo Bernardo Mundico, também está junto com a gente aqui, marcando presença. É isso aí, galera, que se faz para a gente aqui nas dependências da Arena Oliveira. Vamos aí, vamos aí para o segundo tempo de jogo aqui na Arena Oliveira, entre a equipe do Bacuri e a equipe do resto do mundo. Em contagem regressiva, Gilson, play. Já, já. Em um, dois, três. É com você, Paulinho. Vamos para o segundo tempo de jogo. Rolou a emoção na Arena Oliveira. É segundo tempo de jogo por enquanto. A equipe do Bacuri vai vencendo o jogo pelo placar. Olha a batida! Rolou a emoção na Arena Oliveira. Rolou a emoção na Arena Oliveira. Carlinhos, mais uma vez, André. Carimba, carimba que o gol foi legal, Gilson, play. O nome da emoção tem nome e sobrenome. Carlinhos! Grande Carlinhos está sendo o personagem do jogo até o momento. Está fazendo aí um trabalho maravilhoso na equipe do Bacuri. Novamente no lançamento. Faz a cobertura novamente ali o Edmar. Volta o lance. Vem trabalhando com a equipe do resto do mundo. Trabalhando com jaqueta de número três. Esse aí é o Paulinho. Tenta o levantamento ali, Paulinho. Tenta ali a infiltração para quem? Para quem, André? Exatamente, Ju. Só lembrando que o placar está lá. Bacuri, Gilson, play. Bacuri tem três. O resto do mundo. O resto do mundo tem um. Até o momento. Isso aí, Gil. Sai o fluxo. Volta o lance novamente ali com o Edmar. Tenta novamente ali por cima. Volta a bola tranquila, tranquila para a defesa ali. O goleirão Eduardo. Isso aí, Gilson, play. Mais uma vez a equipe do Bacuri vai com o regulamento nessa segunda etapa de baixo do braço. Aqui treme, minha joia. Não tem como não tremer as câmaras. Volta o lance novamente. Vem trabalhando a bola ali. Tentou trabalhar. A bola acabou sobrando novamente ali com o Gustavo. Tenta o toque. Tentou ali o Zé Orlando. Batindo. A bola acabou se perdendo em reposição de bola para a equipe do Bacuri. Jogo mais que demais aqui na Arena Oliveira. É final. Vem trabalhando a bola com o Vinícius. Volta o lance. Tranquilo para a defesa ali do goleirão Eduardo. Já faz ali a reposição para o jogador Carlinhos. Trabalha com ela, Carlinhos. Que vai sendo até o momento o personagem dessa partida. Segundo tempo de jogo. Volta o lance novamente ali com o Eduardo. Eduardo tentou a batida. O goleirão acaba se perdendo aí. Carlinhos que está sendo o destaque da equipe do Bacuri. Como os demais atletas, né? Alô, Edmar, minha joia. Aquele abraço. Volta o lance. Normalmente vem trabalhando a bola. A equipe, a equipe do resto do mundo. Que vai correndo atrás do marcador. Nessa grande final aqui da Arena Oliveira. O bola acaba tocando ali no Edmar. Tem escanteio favorecendo. Favorecendo aí a equipe do resto do mundo. Volta aí com o Paulinho. Devolve o lance ali para o Zé Orlando. Tenta uma batida. Travado por baixo pelo Jaqueta. De número quatro, o Alisson. Que não quis saber de brincadeira, hein, André? A bola foi essa, Gilson Play. É isso aí. Olha o Edmar! É, meu amigo. O Edmar parece que está comendo o açaí da nossa amiga Jovita. O melhor açaí de Santana do Maranhão. Você que quer comer aquele açaí com qualidade. É, como você queira. É a nossa amiga Jovita. Vendendo o melhor açaí de Santana. Com certeza. O Edmar mandou lá na cana brava. É isso, André? É, está tomando o açaí e está com força. Vem trabalhando a bola. Faz a cobertura. Tranquilo, tranquilo. Vai lá o Eduardo. Já faz ali a reposição de bola. Acionando ali o Paulinho. Volta o lance ali para Vinícius. Dois marcadores ali em cima dele. Trabalha a bola no talento. Volta a bola ali para o Paulinho. Devolve o lance. Volta a bola embaixo do pé. Tentou a passagem ali para o Beiju. Tentou ali a infiltração. Fez a cobertura ali no talento. O Gui tenta ali acionar ali o Vinícius. Sobrou o Vinícius. Vem a batida. Para fora do gol. Acredito eu, Gilson. Se ele tocasse, seria a melhor opção. Com certeza. Ele tem apenas ali arremesso. Arremesso do lateral. Favorecendo a equipe do Baguri. Quem vai para a bola lá? O Edmar já cobrado. E Edmar para Eduardo. E Eduardo já tenta aqui a infiltração para o Beiju. Bota embaixo do pé o Beiju. Godbike. Tentou ali o Beiju. Dessa vez ali a bola acabou se perdendo em apenas reposição para a equipe do resto do mundo. Jogo mais que demais aqui na Arena Oliveira. Tentou. Pegou ali a falta ali. Pegou a falta. Está marcado em cima do lance. Senhor Paulinho marcou. Falta a bola da equipe do resto do mundo. Mais uma falta, né, Gilson? Ei, Gilson. Só lembrando, passe esse recadinho rapidão para mim, por favor, meu amigo Gilson. É isso, meu amigo. Obrigado, obrigado, Gilson. Na hora. Isso. Valeu, Gilson. É isso aí. Dia 30 de setembro aí haverá aí um grande amistoso feminino entre os times aí Real, São José e a equipe de Piranhas. Entendeu? E você é convidado a marcar presença lá na quadra dos conjuntos, na organização aí da nossa amiga Toba, Grande Toba. Entendeu? A aposta lá é duas grades de cerveja. Grande Toba aí convida você a marcar presença dia 30 de setembro. Olha só. A bola acabou se perdendo ali. Não, que varado, hein, Gilson. Balançando a rede ali pelo lado de fora. É isso. A rede de proteção. Isso aí. É isso aí. O pessoal mandando aquele alô especial. O pessoal de São Paulo, como sempre pedindo. Alô, James, meu amigo James. Volta o lance e vem trabalhando a bola. A equipe do Bacuri tenta a bola. Vai lá se perdendo. É, Gilson, play. A equipe do Bacuri vai ganhando a partida no Bracá de 3x1. E tá no ataque. Olha o jogador beijou fazendo aquela graça. Joga demais. Venta a batida. Volta o lance. Vem trabalhando a bola da equipe do resto do mundo. É da passagem. Faz a cobertura ali, o beijou. Volta o lance e puja a jaqueta de número 3. Esse daí é o Paulinho. Vada a batida. Para a defesa sensacional ali do goleirão Gustavo da equipe do resto do mundo. Exatamente, Gilson, play. O beijou joga demais, Gilson, play. Volta o lance e vem trabalhando a equipe do resto do mundo. Olha a batida. A bola acaba se perdendo ali. Quase, quase chega o gol à equipe do resto do mundo. Vem trabalhando a bola a equipe do Bacuri. Tenta a infiltração. Novamente tenta a passagem. Vem trabalhando a bola com o beijou. Tenta a passagem, a batida ali. A bola acaba sobrando com quem? Com a equipe do resto do mundo. Tem espaço. Tenta o toque e volta ali com o jaquete número 20. Levantou, pode tentar a batida. Faz a cobertura novamente ali o Edmar. O Edmar nem parece aí que jogou hoje pelo campeonato santanense. Parece uma criança. O grande Edmar. É a sair, meu amigo. É a sair da juvita. É o lance. Vem trabalhando a bola a equipe do resto do mundo. Então, desse é o Zé Orlando. Vem aqui acionando o Gui. Volta o lance aqui com o jaqueta de número 3. Grande Paulinho. Entra a batida. É isso aí, Gilson. Para fora do gol. Só lembrando que trabalhamos por conta da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão. Em nome dele, Prefeito Márcio Santiago. Secretário de Finanças. Volta o lance. A batida para fora do gol, André. Secretário de Finanças, nosso amigo Marcos Fabrício. E ele, secretário de esporte. Nosso amigo Ricardo Carvalho. Adjunto Gilson Play, que aqui está comigo. É isso aí, André. Sentiu ali? Novamente ali o beiju. Não deixando de mandar um forte abraço aí. Para o Prefeito Márcio Santiago. E apoia também o esporte aqui na Arena Oliveira. Em nome de Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão. Secretário de Administração, Marcos Fabrícios. Grande Marcos Fabrício. E o nosso secretário de esporte, grande Ricardo Carvalho, que aqui se faz presente nas nossas cabines. Mais um que está com a gente, não é isso? Com certeza. Marcando presença. E o meu patrão aí, grande lista. O homem dos grandes eventos aqui da Arena Oliveira. Lembrando que daqui a pouco... Mas como é que é o nome do rapaz? Grande Aristênes. Aristênes é o nome do fero. É o nome do homem. Vem trabalhando bola com o beiju. Envolve o lance. Tenta a batida. Tenta a passagem. Volta a bola com o Vinícius. Mas ali pratica a defesa. O goleirão Eduardo da equipe do Bacuri. Isso aí. Por baixo. A bola acaba sobrou. Normalmente o goleirão Eduardo. Tenta que a infiltração ali para Edmar. Pega a equipe do Bacuri desmontada. Volta o lance. Volta o lance. Vinícius. Rematida tentou. Passou uma, duas vezes. E vem para fazer a defesa. Novamente ali o Eduardo. Volta o lance. Tem que esportar a batida. Vem dois tempos, Gil. Para a defesa ali do goleirão, Gustavo da equipe do resto do mundo. Para ceder ali o arremesso de escanteio. Favorecendo a equipe do Bacuri. Se desespera, já que é de número 10, ele. Grande beiju, Gil. Era uma ótima oportunidade. Tentou ali direto. A bola acaba se perdendo aqui. Em novo arremesso lateral. Favorecendo a equipe. A equipe do resto do mundo. Já cobrado. Trabalha a bola com o Gustavo. De Gustavo para Paulinho. Entra aí de cabeça. A bola acaba sobrando para quem? Saiu ali meio indeciso. Estava lá o Edmar para fazer a cobertura. E cedeu o escanteio. Está lá, Gilson. Tenta por cima. Novamente a bola acaba se perdendo. Está lá, Gilson. Play. Bacuri. Bacuri até o momento tem três. O resto do mundo. O resto do mundo tem um. Até o momento. O alto lance. A equipe do resto do mundo não bate. De rebate. Danado a bola. Acaba sobrando com a equipe do Bacuri. Vem trabando a bola. Faz a cobertura. Olha o tabuador novamente ali. O jaquete do 12 goleirão da equipe. Da equipe do resto do mundo. Esse é o Gustavo. Alto lance para Vinícius. Pega o dão. Marcado. Marcou. O marcou. Árbitro número dois. Senhor Haroldo. Em cima do lance. Gilson Play. É contigo, minha joia. O marcou. Está marcado. Em cima do lance. Ele, Edmar. Acabou sofrendo ali a falta do nosso amigo Vinícius. Entrou um pouco forte ali. A arbitragem entendeu como falta. Está marcado. É isso aí. Vamos mandar um abraço também aqui. Alô para o pessoal. Nosso amigo Negão. Alô, sou Bernardo. Meu amigo Negão. Aquele abraço. Com certeza. Vamos mandar um forte abraço aqui, viu, André? Para a minha mamãe. Que está conectada também, viu? É, mamãe. O nome da mamãe, Gilson Play. É a minha mãe, Claudinha. Grande Claudinha. A minha esposa, Melissa. Todo mundo aí conectado aí no YouTube. Claudinha, nem parece ser tua mãe, Feliz. Conectada com certeza aí no YouTube. Acompanhando. É a batida de má. A bola acaba se perdendo em reposição de bola para a equipe do resto do mundo. É a batida. Agora complicou de ver, Gilson. Alto lance e vem trabalhando aqui. A equipe do resto do mundo. Pegou aqui o quê? Pegou a saída a favor da equipe do resto do mundo. Está se sentindo na câmera da Rede Globo, hein? Grande Gilson Play. É assim mesmo, Gilson. Vem trabalhando a bola. A gente está por cima. Olha a cobertura para fazer a defesa. O goleirão da equipe do Bacuri, Eduardo. Tenta saber da batida. É, Gilson. E cada vez que o Beiju pega na bola é um sufoco, Gilson. Uma defesa aí sensacional do goleirão Gustavo. Volta o lance de cabeça, Gustavo. Sim. Quem estava na bola, Gilson? Grande Gustavo. Uma defesa sensacional do goleirão Gustavo. Uma, duas vezes. Momento que apita o árbitro, fim de segundo tempo, André. E está lá, Gilson Play. O Blacar marca. Bacuri tem três, André. Três. O resto do mundo, Gilson Play. O resto do mundo tem um. Em nome de Gilson Play, Comunicações Esportiva, MA Divulgações. Você não pode perder uma grande seresta dia 7 de outubro. Já haverá um grande torneio de pênalti. Premiação, primeiro lugar, R$ 500. Segundo, R$ 200 será realizado no Povoário Canto Sujo, a organização do nosso amigo Joel e família. Alô, Joel, daquele abraço. Esse é o pai do artilheiro da equipe que vem aí, representando a equipe do Real São José. É o nosso amigo, ele, filho do cão. Aquele abraço. Um forte abraço para o nosso amigo Esmael, lá no Rio de Janeiro. Alô, Esmael. No Rio de Janeiro, nosso abraço aí de MA Divulgações. E Gilson Play, aqui direto da Arena Oliveira, galera do Rio de Janeiro aí, curtindo aí a live ao vivasso aí. Que jogão, hein? Alô, Esmael, é isso? É isso aí. Grande Esmael, aquele abraço diretamente do Rio de Janeiro, aquele abraço. É isso aí. Nome de Gilson Play, Comunicações Esportivas. Rapaz, não quer aparecer, cara. Tá de brincadeira. Grande Gilson. Alô, Júnior. Júnior do Riachão, aquele abraço. Alô, meu amigo Ananias. Grande Ananias também marcando presença com a gente nessa noite maravilhosa. Alô, Neto, Neto Cabeleireiro. Aquele abraço. Tá na net, Neto. Tô te vendo aqui, hein? Alô, meu amigo Valdinar, meu amigo. Joga demais. Grande Valdinar. Alô, meu amigo Domingo. Grande homem da... De onde, Gilson? De onde tu conhece o Domingo? Arena Japão. É, Domingo da Arena no Japão. É isso aí. Passando aqui pra mim fazer um convite. Vem aí dia 27 de dezembro. Aniversário de cinco anos do time Os Amigos, o jogador vencedor. Jogo tradicional. Eu com datinha. Vai ter também o Bobô. Entendeu? E você é convidado todo especial a marcar presença dia 27 de dezembro. Tradicional aí, jogo dos amigos do jogador vencedor. Organização, jogador vencedor. E o patrocínio aí de M.A. Divulgações, Gilson Play, PP Mini Mercado e muito mais. É isso aí? Com certeza. Alô, cafeteira. Meu amigo cafeteira, bacana. Presença também. Aqui onde você se encontrar. Aqui, alô, meu amigo cafeteira. Não deixando também de agradecer o patrocinador especial do Gilson Play, M.A. Divulgações. Ela, Lopes Net, está transmitindo tudo ao vivo. Lopes Net, a melhor internet de Santana do Maranhão. Pensou em qualidade e eficiência. Pensou em Lopes Net em nome do nosso amigo Júnior. Júnior lá de Baixa Grande. Nosso amigo Matheus. Grande Matheus. Alô, Matheus. Obrigado pela assistência, minha joia. Ela mandou também um forte abraço para o meu amigo filho. Grande filho lá de Baixa Grande. O irmão do grande Haroldo ali da partida. Amigo filho. Um abraço. Marcando presença aqui também nas dependências aqui da Arena Oliveira. Grande filho. Um abraço, meu rei. O filho e sua esposa, que também está marcando presença aí. Junto e misturado. Já, já damos início. O terceiro e último tempo para conhecer o grande campeão. Paulinho, segura só um pouquinho aí. Enrola só um pouquinho, tá ok? É isso aí. É dia 14 aí. Dia 14 de outubro. Você é convidado a marcar presença aí. No grande torneio de Big Soc feminino da Arena do Japão. Tá bom? Isso aí. Dia 14, todo mundo convidado a marcar presença na Arena do Japão. Um grande torneio aí com o apoio total da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão. E nosso amigo também, secretário de esporte, grande Ricardo Carvalho. É isso aí, Gilson. Falei marcando presença também com a gente também. Alô, Cleodiane lá em Fortaleza, irmã do nosso amigo Lista. A Cleodiane tá marcando presença. Cleodiane tá acompanhando. Alô, Cleodiane. Cleodiane, não te preocupar não que a casa nossa, a gente toma de conta, tá ok? Cleodiane. O grande Cleo também tá, também na transmissão aí, tá curtindo. É isso aí. Na hora. Vamos pro terceiro e último tempo, Gilson Play. Em nome de EMA divulgações e Gilson Play comunicação contagem regressiva. Um, dois, três. Segue o fluxo. Vamos aí para o terceiro e último tempo de jogo aqui na Arena Oliveira. Nossa, nosso amigo também Joeldo. Aonde? Aonde, Lissa? Lá em Fortaleza, é isso? O show não pode parar. O grande Joeldo também tá lá em São Luís também. Lá em São Luís. Grande Joeldo. São Luís. Curtindo também a transmissão aí do nosso amigo Marcos Alen. TV-MS. TV-MS fazendo a transmissão ao vivasso. E quem tá aí na mesa aí é ele, grande Marcos Alen. TV-MS. Qualidade tem nome. Quer fazer a cobertura do seu evento? Fala aí com a galera da TV-MS. Só pra recordar, tá lá o placar marca, Gilson Play. Bacuri. Bacuri tem três, André. Resto do mundo. Resto do mundo tem um. Vamos aí. Tá aí rolando aí o terceiro e último tempo de jogo aqui na Arena Oliveira. Tem que trabalhar na bola ali com o Beiju. Tentou uma batida. Pra defesa ali do Gustavo. É isso aí, Gilson Play. Só comprometendo que amanhã pra nós tirar a resta daquita aqui. A gente vai tá lá no cantinho da Lili a partir do meio-dia. Seresta ao vivo, Gilson. Com certeza. Ao vivasso. É o Gilson Play. Vamos tirar aquela ressaca lá na Lili. Pegando aquele frangozinho assado. Aquele baião de dois. E sem falar na panelada. A Lili ali é respeitada. Hein, meu filho? Eu vou levar o Paulinho. Grande Paulinho comigo. Viu? Vamos da mídia. Grande Paulinho. Vai lá por nossa conta. Conta do E.A. e Gilson Play. Com certeza. Se o Marcos Alente estiver por aqui, nós levamos ele também. Faz a cobertura. Vem trabalhando bola a equipe do resto do mundo. Agora acaba explodindo ali no Alisson. Volta o lance para a equipe do resto do mundo. Volta o lance. A bola acaba assim para aqui no meio de campo. Não bate rebaixa nada. Acaba faltando com o Beiju. Tenta a infiltração ali para o Paulinho. Para a defesa do goleirão. Goleirão Gustavo. É isso aí, Gilson. Vai acabar super rendo. Alô. Alô especial para o nosso amigo Ricardo. Secretário de Esporte. Sempre dando aquele apoio moral para a gente. E claro, apoio moral e financeiro. Tem melhores jogações. Mandando aí um alô também. Olha a batida! Beiju! 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 Camisa número 10! Para colocar o quarto no marcador André! Estava! Estava! Estava faltando! Não falta mais! Saiu do gol! Beiju! Saiu do gol do Beiju! Joga demais! E a arbitragem pegou o quê? Pegou o quê ali, André? É penalti! Penalidade máxima para a equipe do resto do mundo! Que jogão de bola! Está lá o placar! O placar está lá, Gilson Play! Bacuri! Bacuri tem quatro, André! E resto do mundo, Gilson Play! O resto do mundo tem um e tem cobrança de pênalti! É isso aí! Pode diminuir no marcador no momento que o nosso jogador Beiju muito, joga muito! Jogador Beiju da equipe do Bacuri! Alô, Beiju, minha joia! Aquele abraço! Alô, Edmar! Aquele abraço! Vem ele! É jogador novo! Está na lista! Segura ali! Partiu para a penalti! De batida em rede! Gol! Babau! Babau, camisa número quatro! Para diminuir o prejuízo, André! Carima! 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 Carima que o gol foi legal, Gilson Play! Eu estou achando que vai mudar o nome da arena, hein? Tenta batida novamente ele para a defesa do goleirão Gustavo aí da equipe do resto do mundo! Vem trabalhando! Vem trabalhando bola ali com o Gui! Arbitragem! Manda seguindo o fluxo! Vem trabalhando bola com o Gui! Vem tentando no meio de campo, sentou o toque! Faz a cobertura ali o Paulinho! A bola no meio de campo volta novamente com o Gui! A procura espaço! Vem trabalhando ali com o Jaqueta número três! Pegou a falta marcada! Marcou! Marcou! Em cima do lance! Abre de número dois! Senhor Haroldo! Marcou! Está marcado e vai pintar cartão, hein? Vai pintar cartão aqui para o jogador! Jaqueta de número doze! O goleiro grande! O goleiro também está amarelado, hein? Eduardo! Alô, meu amigo Negão! Diretamente do São Paulo! Ele pintou aí cartão amarelo aí para o jogador! O jogador jaqueta número sete! É o Carlin! Grande Carlin! Isso aí! E o Paulinho amarelou o Eduardo! Goleirão da equipe também do Bacuri! Jaqueta de número doze! Com certeza! Dando forte também aí um alô aí para a Fátima! Francisco! Larice! E Sofia! Na transmissão aqui de M.A. Divulgações! Queira o abraço! E Gilson Play! Estamos ao vivo! Alô, Sofia! É na batida! Tem esse canteio a favor da equipe do resto do mundo! Também tem o Eduardo! Lá no Rio de Janeiro! Pessoal em massa assistindo de camarote, Gilson! Olha a batida! A bola acaba se perdendo! Vem! Trabalhando a bola a equipe do Bacuri! Até agora a torcida do Bacuri está fazendo a festa, Gilson Play! Vem! Trabalhando a bola com ele! Isso é o Carlin! Olha a batida! Gol! É demais! É o nome dele, André! Ei! Carimba! Carimba! Carimba que o gol foi legal! Foi o homem do açaí! Foi o homem da juvita! Edmar! É o nome da autoridade, Gilson! E evitam que seria mais um gol ali da equipe do resto do mundo de cabeça! Que jogo é esse, Gilson Play! Jogo mais que demais aqui na Arena Oliveira! Mandando aquele alô para o nosso amigo Chico Véi 2024! Não sei se você está por aqui, mas seja sempre bem-vindo, Chico Véi! Faz a cobertura lá com o Eduardo Valdo Lance! A bola acaba se perdendo ali em o quê? Arremesso, arremesso... Lateral! Arremesso, lateral, favorecendo ali a equipe do Bacuri! Mais aí, uma luta bem para a Cleodiana e Cleiton! É isso! Lá em Fortaleza! Exatamente, Gilson Play! Só lembrando que o placar está lá! Bacuri Futebol Clube! Bacuri tem cinco, André! Cinco! Resto do Mundo Esporte Clube! Resto do Mundo tem dois! Até o momento! Tenta lá a infiltração ali! Chamando o Beiju! Pegou a bola do marcador! Tem falta a favor da equipe do Bacuri Beiju! Marcou! E amarelo! Ávito de número dois! O senhor Haroldo! O Gilson Play! Senhor Haroldo, em cima do lance marcou-ta-marcado! Tem falta perigosíssimo! Atentino livre! A favor da equipe do Bacuri! Lembrando que trabalhamos por conta da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão! Em nome dele, prefeito Márcio Santiago! Secretário de Finanças e nosso amigo Marcos Fabrício! E em nome dele, secretário de Esporte! Nosso amigo Ricardo Carvalho! Adjunto! Aqui que está Gilson Play Comunicações Esportivas! Aquele abraço! Não deixando bem de mandar um forte abraço para o nosso amigo Antônio Cantador! Marcando presença! Grande Antônio Cantador! Vem a batida! Beijinho na batida! Para fora do gol! Ele não costuma perder! Vem trabalhando a bola a equipe do resto do mundo! Trabalhando com o guardião Gustavo! Envolve o lance! Vem a batida! Fez o giro ali! O Zé Orlando acabou se perdendo! Em reposição de bola para a equipe do Bacuri! Que vai trabalhando com o resultado debaixo do braço, né? É isso aí! Só lembrando que na barraca TSB ainda tem, ainda tem, ainda tem lanche! Tem churrasquinho, tem tudo demais aqui na barraquinha do TSB! É aqui do ladinho! Aqui fica do ladinho agora, Gilson! Com certeza! Vem trabalhando a bola a equipe do resto do mundo! Envolve o lance! Entra ali! Quem sabe encontrar um golinho? Vem trabalhando com o Jaqueiro de número 3! Esse é o Paulinho! Bota a bola embaixo do pétano! A batida! Faz a cobertura ali o Alisson! Volta o lance! Tentou ali evitar a saída, mas a bola é escanteio ali a favor da equipe do resto do mundo! Volta o lance novamente na batida! Faz ali a cobertura! Volta uma, duas vezes e para fora do gol! Exatamente, Gilson Play! Só lembrando que é a última noite dos festejos de São José na churrascaria! A churrascaria, Gilson Play! A churrascaria antiga, a churrascaria do Viana ali no beco da pódio você tem! Desirê! A voz sensacional de Teresina Piauí marcando, desembarcando onde, Gilson Play! Desembarcando aqui, 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 no bairro São José tem ela! Deusa Marie Alvivaço vem no swing da DM! É isso aí! Deusa Marie Alvivaço, encerramento dos festejos de São José! Banda Deusa Marie, diretamente de Teresina Piauí pela primeira vez na região! E forró na mídia, caminhão em minha saúde, DJ Juscelino Original, na churrascaria Beira Rio, na ponte do São José! A partir das 21 horas, dia 28 de outubro, nosso encontro é lá! É isso aí! E o apoio fica por conta dele, Chico Velho 2024! Eu tô vendo o homem ali, o homem tá assistindo de camarote com o nosso amigo, ele! Maciel! Novamente ele tem lançamento, ele já cobrado, vem trabalhando, bola faz a cobertura ali, o beiju! Alô, vereador Bernardo Budica, aquele abraço! Volta a bola, vem trabalhando, vem a batida! Jogo de bola, hein? Vem novamente ali, escanteio, favorecendo a equipe do resto do mundo! Faz a cobertura, faz a defesa lá o goreirão! Goreirão Eduardo, volta o lance, travado por baixo! Que jogo é esse, Juscelino? Pegou lá, pegou lá, pegou o que ali? Foi lateral ou falta de ataque? Lateral, lateral, lateral! Pegou ali o lateral ali, a arbitragem do senhor Haroldo em cima do lance! É só lembrando que dia 7 de outubro é a grande seresta lá no Canto Sujo! E na ocasião haverá um torneio de pênalti com premiação de 500 reais, em segundo lugar é 200 reais! Agradece o nosso amigo Joeldo! Grande Joeldo, é isso aí! É lá no Canto Sujo, estamos marcando presença! Pronto, tem escanteio, favorecendo a equipe do Bacuri! Alô pro David e Denilson, lá no Rio de Janeiro! Seja tudo bem-vindo à Arena Oliveira! É isso aí, galera lá no Rio de Janeiro, galera lá em São Paulo, todo mundo aí na cobertura aqui! Diretamente aí do YouTube! E vindo, e vindo! Até o momento o Bacuri se consagrando mais uma vez campeão, Gilson Play! Porque tá lá, no marcador, Bacuri! Gilson Play! Bacuri tem 5, André! Resto do mundo, Gilson Play! Resto do mundo tem 2! Até o momento! Em nome do vereador Bernardo Bonico, aquele abraço, meu amigo particular! Grande Bernardo Bonico, sempre marcando presença aqui na Arena Oliveira! Alô, Bernardinho! Minha joia! Os mais íntimos, né Bernardo? É um levantamento novamente de entrar na Bola Evip do resto do mundo! Em nome de Dominguinho da Arena do Japão! É uma partida, a bola acaba se perreendo! Lembrando que dia 14 de outubro, o nosso encontro é lá na Arena do Japão para... Lotação, hein! Para o grande torneio feminino de Big Sock! Alô, Marineu! Meu amigo Marineu, tô te vendo daqui, meu filho! Aquele abraço! Levanta a mão para eu passar na live, minha joia! Grande, grande Marineu! Grande Marineu e o vereador Zé do Santo marcando presença aqui na... Grande Zé do Santo! Eu passei hoje lá na vereda! Conversei com o meu secretário também de educação! Grande Zé do Santo, aquele abraço! Marcando presença aí nas dependências da Arena Oliveira, lotada e lotada! Com certeza! Zé do Santo que acabando a partir daqui, vamos tomar aquela brecha! Pronto! E tem forração virtual ao vivaço! Ao vivaço! Bateu pra bola com fé no pé, bateu! Tranquilo, tranquilo! Alô, Zé do Santo! O Berrado Mundico falou que a partir de agora é tua conta! E a torcida... O vereador Berrado Mundico falou que é tua conta, hein? A torcida do Bacuri vai ao delírio na Arena Oliveira! E o presidente tá ali com os braços cruzados! Grande Sansão Diniz! Grande Sansão Diniz! Homem da Copa Magul! É demais! Homem do Açaí da Jovinta! Juntamente aí com o treinador Alex e o seu auxiliar Júnior! Mas é o final do terceiro etapa e o placar tá lá, Gilson Play! Bacuri! Bacuri tem cinco, André! O resto do mundo! O resto do mundo tem dois! Acredite se quiser! Ao vivaço! Desculpa, Gilson Play! Segue o fluxo! Tem novamente aí, tem tiro livre a favor da equipe do Bacuri! Quem vai pra bola é ele! Jaqueta de número quatro! O Alisson! Alô pro nosso amigo Pedro Reis também! Irmão do nosso amigo vereador Zé do Santo! Batiu pra bola o Alisson! Bateu! Que isso, Alisson! O Alisson achou que tava fazendo o motor da moto CRF! Jogou lá na lua! Aí tem força! Vem trabalhar na bola a equipe do resto do mundo! Envolve o lance! Entra ali a batida! Tranquilo! Tranquilo! Gustavo vai fazer a defesa! É isso aí, Gilson Play! Só lembrando que trabalha por conta da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão! Em nome do prefeito Márcio Santiago, secretário de Finanças, nosso amigo Marcos Fabrício! E ele, secretário de Esporte, grande Ricardo! Alô, Ricardo Carvalho! Aquele abraço! Faz ali a cobertura, vem trabalhando a bola a equipe do resto do mundo! Jogo mais que demais! Vem buscando ali um golzinho! Em levantamento, pode pintar ali a bike! Tem esse canteio ali, favorecendo a equipe do resto do mundo! Final de jogo frenético! Agradecendo a paciência e a compreensão de cada um de vocês! Em nome de Gilson Play e M.A. Divulgações! Volta o lance! Tenta de cabeça, batida! Gol! Gol! Renatinho! Carimba, Gilson Play! Paulinho, Paulinho, Paulinho! Carimba, se eu não me engano, vai sair o grito! Vai sair o grito! Mais uma vez! Momento que apita o árbitro! Campeão! O Pacuri é campeão mais uma vez! Ei, ei, volta aí, pô! Fica mais longe! Ei, fica mais longe, caro! Fica mais longe, para pegar! Fica mais longe, para pegar! Fica mais longe, para pegar! A cama! Fica mais longe, cara! Uma equipe que vem de focar! Deve a bola para o pronto! Para ser campeão mais uma vez, Arena Oliveira! Ao vivo! Vá, Cori! Campeão! Alô, Edmar, minha joia! Parabéns, meu amigo! Tô contigo, hein! Tô contigo, hein! Agradecendo a sua paciência, agradecendo também a equipe do Pacuri! É, 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 é campeão! Mais uma vez! Alô, Júnior! Alô, Júnior! Parabéns! Parabéns! Parabéns também, agradecendo a ele! Meu amigo de locução, nosso amigo! Ele! Gil! Gil! Gilson Play! Sansão Diniz! As suas palavras, minha joia! Agradecendo o pessoal aí do Pacuri! Vai falar a sua palavra de integração! Nosso amigo Sansão Diniz! Não acredita que não vai! Pelo menos, parabéns! Vai sair, né, Sansão? Parabéns em nome do Sansão aí! Agradecendo o Pacuri! Também chamando aqui pra fazer mais presença aqui, Gilson! Alô, Gilson Play! Deixando de agradecer também a presença dele, nosso amigo! Grande secretário de esporte, nosso amigo Ricardo Carvalho! Agradecendo também, em nome da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão, que faz acontecer o esporte em Santana do Maranhão! Grande prefeito, Márcio Santiago! Secretário de Finanças, nosso amigo Marcos Fabrício! Aguarda a cena policial, a polícia militar que se faz presente! A guarda municipal de Santana do Maranhão! Alô, Vito Bebidas! Alô, Valdiná, minha joia! Grande Valdiná, jogador espetacular, também marcando presença com a gente! Alô, Neto, nosso amigo Neto! Agradecendo também, nosso amigo aqui sempre de gente! É isso aí! É a festa campeão! É a festa do Pacuri! Vem com peso! Vem de novo! Vem pra mudar o nome da arena! Uma! Duas! Três! Quatro! Perdi até a soma! São quantas vezes, Júnior? Quantas? Quantas? São seis! Muitas! Muda! Muda o nome da Arena Oliveira! Arena Oliveira Esporte Clube! Bacuri! Isso aí, minha joia! Parabéns! Parabéns o nosso amigo Júnior! Em particular, nosso amigo Anil! Marcando presença! A festa por conta de vocês! Lembrando que o paredão tá de graça! É! Carretinha Federal! Em nome da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão! Em nome dele! Secretário de Finanças! É nosso amigo Marcos Fabrício! Em nome de Gilson Play! Aquele abraço, Gilson! Tchau! Tchau! Agradecendo também o pessoal que se fez presente na live de hoje! De São Paulo, Rio de Janeiro! É onde você que esteja ou está! Aquele abraço! Tchau! Em nome também da pousada do nosso amigo Pousada Maguro! Nosso amigo L! Corta, corta! Entrevista agora! Vamos lá! Pessoal ao vivo! Nosso amigo Sebastião! Aquele abraço! Pode cortar! O que você está indo ao vivo! Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Obrigado. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Passando aqui para agradecer a Deus, primeiramente a Deus e minha família que tem apoiado. E agradecer o convite aqui da galera do Bacuri. Muito bom fazer parte dessa família. E graças a Deus a gente conseguiu ser campeão, né? Tagou com assistência. Só gratidão mesmo a Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, né? A gente quer agradecer aqui a toda a torcida que fez presente. A gente veio muito desfalcado hoje, mas felizmente os jogadores jogaram com raça, com garra, honrando a camisa do Bacuri, a camisa aqui dentro da arena é muito pesada. E também não é uma novidade que a gente ganhou, esse sentimento de felicidade aqui, a gente já está assistindo já há vários tempos, vários dias, muitos anos já, são sete títulos já aqui dentro. E aí a gente achou que hoje seria difícil como foi, mas ganhamos de todos, ganhamos de todo mundo. Porque nessas situações aqui, nessa situação aqui é meio complicado, torcida contra, juiz também foi contra, todo mundo viu, mas faz parte. Eu queria mandar uma luta também aqui para a galera do Bacuri que está fora aí, o Erisvaldo, o presidente do time, o Bernardinho, o Everton, todo mundo aí que está assistindo aí na live, né, a galera do Bacuri que torce de verdade. O Alexandre também, o bebê da Gira 81 aí, então é muito prazeroso ganhar, ser campeão sempre é uma emoção boa, mas aqui a gente já está trabalhando já há muito tempo, então a novidade aqui já passou faz tempo, né. Sim, a gente amanhã, não amanhã não, amanhã é domingo, mas segunda-feira a gente vai no cartório, pedir lá para mudar o nome da arena, para tentar mudar a arena Bacuri porque já está demais. ou muda o nome da arena ou então a gente para de disputar aqui para deixar para o resto da galera aqui que é brincar, né. É, agradecer também aos meninos aqui que vieram, o beiju, né, o beiju foi o destaque aqui do torneio. Obrigado. Cadê o time, pô? Oi, alô Viana Santos, alô Viana. Alô Viana, alô Viana Santos, alô Viana, sua equipe aqui por favor, pelo menos um jogador. Alô Viana Santos, alô Gustavo, Gustavo, de uniforme, desce aqui no campo por favor, faz o favor para nós, faz o favor. Ei Paulinho, Gustavo está descendo aí. Gustavo, só entrevista para nós, por favor, só para te botar aqui na rede, pessoal aí, agradecer a torcida que torceu por vocês. Rapidão, só aquele alôzinho, vai lá rapidão. Te agradece de coração e não, nosso amigo Lila. É o homem do torneio, é do boi, estamos chegando. Fechemos, estamos fechados. Oi? Boa noite, galera. Foi uma partida difícil, né? Foi muito difícil. O time do Bacuri também é uma grande equipe, veio desfalcado. Estamos ao vivo, Lula. A gente conseguiu, né? Mas, felizmente, a gente não foi campeão hoje, mas faz parte do futebol, é assim mesmo. Mas é isso aí, eu quero agradecer a nossa torcida também, o nosso time também está de parabéns. Mesmo perdendo, mas a gente se esforçou e não foi possível dessa vez. Mas quem sabe na próxima, né? Bom, Paulinho, é agradecendo isso aí. Com a palavra a ele, agora o Viana Santos. Feito esse grande evento, foi um grande evento, um jogaço. Então, a gente só tem a agradecer. Aí, toda a galera, o nosso time não foi feliz. O nosso time não foi feliz, não ganhamos, mas foi um jogo de igual para igual, né? Agradecendo, agradecendo todos que vieram assistir, o resto do mundo, toda a galera. E o mais, só tenho a agradecer a todos que vieram para esse grande jogo. Agradecendo o nosso amigo Zé Dabiri, que está aqui também, todo mundo. Sim, sim. Pois é, eu só tenho a agradecer a todos, o dono do evento, né? Da arena. Agradecer nossos torcedores, que é o resto do mundo. E o mais, muito obrigado. Foi um grande futebol. Valeu. Essas são as palavras do nosso amigo Viana Santos. Alô, Fabrício. Queria falar contigo aqui, por favor. Alô, Ricardo. Só segura um pouquinho o som da banda aí, por favor. Segura um pouquinho só. Alô, Fabrício. Fabrício, secretário de Finanças. E aí, Marcos. Alô, Ricardo. É para tua conta. Vai lá, manda. Agora o nosso amigo Ricardo. Alô, Ricardo. Alô, Ricardo. Alô, Ricardo. Alô, Ricardo. Alô, Ricardo. Alô, Pedro. Alô, Pedro. Pessoal, boa noite Primeiramente a gente Tem que parabenizar a equipe do Bacuri Por se sagrar campeão mais uma vez Aqui na Arena Oliveira Parabenizar aqui o nosso Dono da Arena aqui, o seu lista Parabenizar pela competição Bacana que ele realizou E parabenizar também Aqui o nosso prefeito Márcio Santiago Nosso secretário de administração Marco Fabrício Pelo belo trabalho que vem desempenhando Relacionado ao esporte dentro do nosso município Não só o esporte Dentro de todas as áreas E assim, agradecer aqui também aos narradores Nosso amigo Gilson Play André, MA Divulgações E assim, parabenizar a todos Que foi mais um belo evento E é isso aí, boa noite a todos, abraço Beleza, botou o Fabrício O microfone é todo seu E aí, bate, meu amor Olha o que eu estou sentindo aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto